Música Alô amigos! Amigos do esporte, estamos de volta, vamos para o segundo tempo! Vale vaga na final da categoria Platinum, por enquanto vai dando o G40, apita o árbitro Marcelo Rogério, começa a etapa complementar, aqui no estádio Félix Sanches, capacidade para 22 mil torcedores. O jogo entre G40 e Minas, por enquanto 1x0, na frente o G40, gol no último minuto do Ronaldo, olha o defenso, fila, batida para o gol, pimba! GOOOOOOOL! Do G40! 30 segundos do segundo tempo, der! Fez fila, invadiu a área e tocou com extrema a categoria na saída do goleiro Naldo! Amplia o G40! Coloca um pé na final do campeonato! 2 para o G40, 0 para o Minas! O D é muito levinho, né Caiber? Quando teve uma participação em Cancun lá, o pessoal se apaixonou por ele, porque é um jogador de rara habilidade dentro do futebol, hoje ele até nem está jogando tanto, mas ele é muito objetivo, é muito prático. Fez uma jogada agora pessoal, pela esquerda, conseguiu fazer o gol. O G40 dá uma aliviada na ida à classificação, porque agora já precisa fazer dois gols o time adversário do Minas Brasília Tênis Clube, e não será fácil, como a Lua 10. Um time, né, que vem aí com problemas no primeiro... olha lá! Pode seguir Caiber! Que tinha problemas já no primeiro tempo, com certeza a partir desse gol os problemas ficarão maiores ainda. Placar de 2 a 0! Na frente o G40, Ronaldo e Dé! 30 segundos, acho que o gol mais rápido, marcado no começo de segundo tempo. Jogo parado e o cartão amarelo para o jogador do G40, ao que parece o Vitor Hugo. Sente o gol, Minas. Vicente, por enquanto uma final G40 e Jaraguá. Mais uma vez nossa saudação a você que está no camarote do Belive, nos acompanhando. Você, familiares do Minas, familiares do G40, os jogadores do Jaraguá, que esperam pelo adversário. Vitor Hugo com Rosalino. Placar de 2 a 0, G40. O Minas toma a bola. Na entrada da grande área. Olha a chegada boa. Bola para trás, foi no contrapé do Zé Wilson. Afasta Ronaldo. Dede e divide. Leva melhor o Minas. De novo o Zé Wilson. Vitor Hugo. Falta. O árbitro deu a vantagem, como o Luiz não evitou a saída. Jogo parado. É falta para o G40. Copa Airlines, transportador oficial das delegações da Copa Dominicana. Suor faz mágica. Gatorade. Patrocinador oficial da Copa Dominicana 2016. 4 minutos, segundo tempo. Luiz. Está aí, Dé. Autor do segundo gol, aos 30 segundos do segundo tempo. Ele mete no meio da caneta. Do adversário. Sai jogando Vicente. Para a defesa do Minas Brasília. Disputa jogada com Humberto. Sai jogando Júlio. Aí, Luiz. Para o G40. Passe no meio para o Dé. Que belo passe. Rosalino livre pela esquerda. Dé vai para a individual. Faz fila. Bela recuperação do Jair. Carrinho na bola. Põe pela linha lateral. A Fiat TV é uma goleada de emoções na sua tela. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br A Fiat TV. Amanhã tem finais. Lateral cobrado. Vem o G40. Pela linha de fundo. A jogada do Jorge Souza. Em campo com a 21. Sai jogando Raimundinho para a defesa do Minas. Lateral. Lateral que o Edésio cobra. Kaiber. Todo o planejamento feito pelo Minas no intervalo. A dica, a orientação. 30 segundos você toma o gol. O segundo. Cada vez que isso acontece no futebol a gente se lembra. Porque no intervalo do jogo. Perdendo 1x0. O que o treinador faz? Reúne a rapaziada no vestiário. Monta uma estratégia para poder descontar aquilo ali. E talvez até vencer o jogo. Isso é normal. É natural. E aí você muda planos e troca. Às vezes alguns jogadores. Chega lá. 30 segundos. Deu o gol. Acaba. Que nem você falou. Mas isso é rotineiro no futebol. Continue participando. Mandando sua mensagem no chat. A gente. Registra. Vitor Hugo. Dé. Ameaçou dar um pique. Só que a bola correu de mais lateral. Para ser cobrado pelo Minas. A Silvana coloca. É isso aí, G40. Seguimos na torcida aqui em Estância Velha. Um abraço para as esposas que também estão assistindo desde o hotel. A Rosana Souza. E a Márcia Pilger. Muito obrigado, Silvana. O Luia coloca. Dá ali, G40. Valeu, Dé. Comemorando o gol dele. O Alcides coloca aqui. Continua tudo dentro do previsto. Ei, Alcides. O dia que o Kyber não puder vir para uma competição internacional. Nós vamos convidar o Alcides. O cara que comenta bem. E que sabe tudo. Hum. É o Alcides. Está na lista. Está na lista, Alcides. Alcides, só que é o seguinte. Entre nós aqui. Você tem que comer muito arroz com feijão para chegar no Kyber. E Alcides tem que comer bastante arroz na verdadeira acepção da palavra. Isso. Porque nós estamos agora cinco dias. O nosso almoço é arroz e galinha. Bem lembrado. Daqui a pouco nós vamos acordar fazendo coca no coca no coca. Rapaz do céu. Bola solta no campo de defesa do Minas. O Alcides vai pensar que é brincadeira. Não, o Alcides é a realidade mesmo. É arroz e frango. Mais uma comida que não deixa de ser gostosa, né? Curiosidade, né? Diga aí. No Panamá, o que mais se comia era arroz com coco. Coco. Arroz e coco. Comeu lá também, né, Edmar? Comi. Arroz com coco. E assim ele se bota... Quase que eu mudei para Bahia quando eu cheguei. E o claro... Faltou pouco. Rosalino, perna esquerda para o gol... No travessão! No travessão, Rosalino. Este coloca 3, 4 conchas de arroz. Um pedacinho de carne. E uma saladinha. E dale e coco. Escanteio para o Minas. Último toque do Jackson. O Everton também. Entrando no chat ao sítio. Churrasco, não pode? Pode. No hotel pode. Alô, Gardel. Seja bem-vindo. Mais mensagens aqui. O Gardel coloca. Jaraguá está nas finais. Certo, certo. Boa sorte a todos os meus companheiros. E parabéns pela cobertura. É, Gardel. O Jaraguá na final contra o ganhador daqui. Por enquanto, o time de vermelho e azul do G40. Está avançando para a decisão. Ganhando o jogo 2 a 0. O empate pertence ao Minas. Escanteio cobrado direto para fora. Fez uma curva. O escanteio do Gilson. É, nós falamos aí do arroz com galinha. Mas diga-se de passagem, né? Tem um potezinho de feijão. Uma saladinha. Fica gostoso. Porque nós estamos com uma fome danada também. Tiramos o repolho do Willis Rafael. Tiramos o repolhozinho fora e segue o baile. E está muito bom. Sustento aí até a noite. Com certeza. Para quem levanta 4 e 15 da manhã está bom, né? É. O que é mais uma flechada para São Sebastião, né? Está se preparando para entrar no Minas. O Cláudio com a número 15. Vitor Hugo. Júlio. Bola na fogueira para o Luiz. Olha o pique que o Luiz deu. Uma pena que a bola acabou passando da linha. 10 minutos, segundo tempo. Dois tempos de 40. Alteração no Minas. Está saindo o Raimundinho. Esse lateral direito, o Luiz. Camisa 15. O Luiz. É o Luiz 15, né? Luiz. Luiz Valentim. É o Luiz 15. É o Luiz 15. Olha lá. Depois eu conto. Bom toque, hein? Entrou na área. Olha o Minas para descontar. Pimba! Gol! O Minas desconta. Jogada de linha de fundo do Gilson. A bola foi para a pequena área. Houve uma dividida. E a bola entrou mansamente no fundo da rede. 11 minutos do segundo tempo. Desconta o Minas. Gol marcado pelo Chileno. Você vê, né? O próprio Kaiber destacava a entrada do Gilson. Gilson fez a jogada de linha de fundo. Cruzou. E na dividida do Chileno com o goleiro Kali. A bola acabou entrando. Chileno desconta. Kaiber coloca fogo no jogo. O empate é do Minas. Pois, nós falamos no primeiro tempo, Edmar. Foi até surpresa o Gilson não estar em campo. Porque é o goleador. É o jogador que comanda esse ataque. É ele que foi responsável pela jogada. A jogada aqui pelo lado esquerdo que deu origem ao gol do Chileno. E coloca fogo no jogo mesmo. Mina coloca aqui no nosso chat. Torcendo pela recuperação do Minas. É, o jogo agora fica perigoso para o G40. Porque o empate é dos candangos. Falta a cobrada. Raimundinho. Levantada a bola para o Gilson. Gilson aponta para o Bedésio. Protege o Rosalino lateral para ser cobrado pelo G40. Vem aí a Copa Portugal 2017. Em maio, Algarve e Lisboa. Para inscrições abertas no www.ciasocceretravel.com.br Rosalino. Bola para frente. Protege a bola. Acaba saindo na cobertura do Zé Wilson. Ele mesmo cobra o lateral. Edésio. Bola do meio para o Claudio. Vai reforçar a marcação. O técnico Celso Bocchamador é porque vai colocar mais marcação no setor de meio de campo. Está sentindo a dificuldade do time. Mesmo tendo feito no segundo gol no segundo tempo. E tendo 2 a 0. Com esse gol agora do Minas Brasília. Engrossou um pouco. Então vamos reforçar o meio. Lateral que é 10 e o cobra. Vem Minas. Acredita no empate. Gilson divide. Com remia lateral para o Minas. 13 minutos no segundo tempo. 2 a 1. G40. O Jaraguá espera o adversário da final. E o Jaraguá descansado, tranquilo. Zé Wilson. A bola chega para o Aldo. Aldo para Claudio. De novo o Aldo. As mexidas deram resultado no time do Distrito Federal. Vicente levantou na entrada da grande área. Desvio do Ronaldo e a defesa do Cali. O jogo vai ficar para contra-ataque do G40. Está se avançando bastante. Minas Brasília. E isso vai abrir espaço, sem dúvida alguma, para o time gaúcho jogar. Chique Ferraz entrando aqui também. No chat dizendo como é bom esse comentarista Kyber. Isso aí é. É o nosso PHD. Grande, Chico. Um abraço, Chico. Sempre parceiro. Esteve aqui. E com certeza voltará. Falta para o G40. Está em campo. O Dora. Com a número 14 no lugar do Júlio. O Júlio correu muito. E o Chamega está se preparando para voltar também. Dora. Um toquinho de lado para o Luiz. 15 minutos. Segundo tempo. 2 a 1. G40. Por enquanto o G40 na final. Olha que bela jogada. Escapa o Jorge Souza. Bola para trás. Para o Pilger. Perna esquerda. Manda por cima. Quando traz a bola para a perna esquerda. Para um canhoteiro. A gente já vê a bola lá no ângulo. Canhoteiro é diferenciado. O Jonas também. Participando do chat. Bom dia, gurizada. Olha o Minas. Gilson é lançado. A chance do empate. Entra na área. Escapou do goleiro. Que defesa do Carly. Chileno. Chileno. Pressão total domina. Chileno. Linha de fundo. Cruzamento. Toque de cabeça do Vitor Hugo. Que chance teve o Gilson. Ele cheira gol e cheira momentos agudos. Você vê que ele balançou o corpo. Ele tirou o goleiro da jogada. Mas quando ele bateu, o Carly teve uma grande recuperação. Foi uma grande defesa do Carly. Agora o Gilson é um jogador inteligente. Ele fez primeiro uma jogada aqui pelo lado esquerdo. Em que saiu o gol do Chileno. Agora ele estava lá no outro lado da lateral sem marcação. Ele busca o espaço vazio. Isso é virtude dele também. Vitor Hugo para o Pilger. 16 minutos. Segundo tempo. 2 a 1. G40. Rosalino para o Pilger. Dé. Tentou a devolução para o Pilger. Jair joga muito firme. Na defesa do Minas Brasília. Lateral para o G40 que não tem pressa nenhuma. Vai mexer de novo. O Minas Brasília vai retornar ao gramado. O Carlinho Zoninho. 2 a 0 no início do segundo tempo. Com o gol do Dé. Deu tranquilidade. Agora com 2 a 1 é o jogo de risco. Pilger. Rosalino. Jogada de linha de fundo. Cruzamento para o Dé. Ele tenta por cobertura. E a bola vai para fora. Vamos ver no lugar de quem que volta. O Carlinho Zoninho. Vai saindo do outro lado. Com a número 8, o Zé Wilson. Esse jogo promete. Até o fim, fortes emoções. Luiz. Familiares com todos roendo a unha, né? É assim que acontece em jogo decisivo. Carlinho Zoninho. Que carrinho do Chamega. Que carrinho do Chamega. Não precisava. Vai tomar o cartão amarelo. Marcelo economizou o cartão agora. Chamega deu uma encarada no Carlinho Zoninho. E vice-versa. Falta para o Minas. Está tentando o gol de empate que ele coloca na final. Levantamento. Hum! Que choque de cabeça feio do Ronaldo. Está meio zunzo. O chileno. E agora desaba o Ronaldo. O Ronaldo está lá. Desabou outro jogador da defesa do G40. Mas que choque feio de cabeça. Eu não subi cabeça, Caio Beira. Se eu precisasse jogar de zagueiro, eu estava morto. Eu tenho medo, cara. É um risco. É um risco. A qualquer lance, você sobe para cabecear com o adversário. O adversário sobe com o base aberto. Bate no nariz. Bate no maxilar. Bate, enfim. Quebra o rosto. Aconteceu com o Bolanhos agora. E vocês viram na televisão o lance do Bolanhos. Mas foi maldoso o Willian, né? Foi. Foi o Willian. É que ele levou o braço para trás e usou como alavanca. E depois deu a cotovelar. Então, é complicado. É muito perigoso. Até vou dizer mais. Poucos jogadores até se machucam pelo alto risco que existe desse tipo de jogada. Acho que é o Luiz. O Luizinho. O Luizinho, que foi diretor de futebol do Novo Hamburgo durante o Campeonato Gaúcho desse ano. Foi vice de futebol. Ele é empresário também. O Fred, esse do Grêmio, é jogador. Ele é empresário, o Fred. E mais alguns jogadores por aí. É o Remy que estava caindo. Remy, exato. Era o Remy. Problema nas costas do Remy. Entra o Eudo. Eudo com a número 12. Eudo é lateral direito, mas vai quebrar o galho na esquerda, né? Porque o Remy é da função. O Ferraz coloca que não está aqui na República Dominicana porque ele é júnior. Boa. O Gardel coloca. Seria exagero afirmar que o G40 não vai suportar o Minas? Pergunta para o Kuyber. Como é se o G40 aguenta o Minas? Olha, até agora está bem estruturado dentro do campo, né? Mas o Minas no segundo tempo é outro time. Luiz. Vem o G40, 2x1. Luiz faz jogada. Traz por dentro. Pilger voltou para o Luiz. Ele adiantou e perdeu. Aí houve a recuperação do Aldo. Estava junto na defesa. E a bola acabou saindo. Quando ele foi a dominada na bola, ela escapou. Se não escapa, ele ficava na cara do golo aí. Possivelmente o terceiro gol do G40. Lateral para o G40. O Jonas coloca os gols. São disponibilizados depois? Sim. No próprio site da Áfia, todos os jogos na íntegra. Para você, viu Jonas? Rosalino dominou. Ele invade a área. Sai do gol. O goleiro Naldo tem pressa. Perde 2 a 1 o Minas. Toque de cabeça do Jackson. E a bola sobra tranquila para o Eldo. Alô Ivan, seja bem-vindo também no nosso chat. Vem aí a Copa Portugal 2017. Em maio, Algarve e Lisboa. Para inscrições do www.seasockertravel.com.br. Rosalino. Passe de presente para o Bedésio. 21. Segundo tempo de partida. 2 para o G40. Ronaldo e 10. 1 para o Minas. Gol do chileno. Está aí o chileno, o autor do gol. Deixa para o Gilson. Passe no comando. Minas acredita no empate. Olha que boa jogada. A finta do Humberto. Afasta, manda a bola para a frente. A defesa. Através do Luiz. Vitor Hugo jogando recuado. Você vê que o Vitor Hugo deu um chutão. Agora ele está jogando na entrada da área defensiva da sua equipe. Olha lá ele aí. Dividindo. Ganhou. Dé. Pilger. 2 a 1, G40. Vai administrando o jogo. Vai chegando a decisão com o Jaraguá. Amanhã, 4 e meia da tarde, a final desta categoria. A bola vai em direção à lateral. Bateu no Jair. Vai voltar o Adelino. No Minas Brasília. Alô, Everton. Seja bem-vindo também ao nosso chat. Estão reforçando até para o Jonas que está perguntando amanhã final desta categoria. 4 e meia da tarde. Jaraguá contra o ganhador deste jogo. Por enquanto, o G40. Dé. Fez um bonito gol no começo do segundo tempo. Dé. Jogada de linha de fundo. Bom toque para trás, para o Pilger. Perna direita, por cima do gol. Ele é canhoteiro, mas tentou de perna direita. E aí, Caiber, o que o Minas tem que fazer para empatar este jogo? Vai ter que avançar seu time. Não tem como. O G40 colocou, agora tem Dora, Vitor Hugo e Pilger como volantes. Então, joga com 4 zagueiros e 3 volantes. Mais dois jogadores um pouquinho avançados. E para lá na frente o Dé sozinho. Então, joga com esquema fechado, armado defensivamente. E se o Minas não avançar seu time, ficar como está, com 4, 5, 6 jogadores do seu campo. Quando ataca, vai ser muito difícil fazer gol. Placar de 2 a 1 para o G40. Bola na defesa. Dominas com o Jair. Raimundinho. Bola do comando para o Gilson. Chega a marcação forte do Ronaldo cometendo a falta. Para da técnica. Aos 24 minutos. Até para o relógio aqui para a gente saber depois o tempo certo. O 24 é tempo da análise do Kyber. Metade do segundo tempo. Hage emoção para os familiares. Por enquanto, o G40 e Jaraguá na final. O Minas está um golzinho de decidir o título também. É, mais 15 minutos aí de sufoco para o G40. Mas a gente vê e observa. E quem está lá no hotel, o internauta espalhado pelo mundo. Que está fazendo uma observação mais criteriosa, mais rigorosa. Em cima da função tática de cada time. Em cima da organização e da maneira como estão se propondo a encarar essa decisão. Ver com toda a clareza que o G40 tem praticamente 10 jogadores dentro do seu campo. Fica só o 10 na frente. O Minas Brasília Tênis Clube. Fica muito atrás com seus jogadores de defesa. O de meio de campo igual. E fica ali uma movimentação de 3-4. Poxa vida, então é 3-4 contra 8-9-10 no campo dentro do G40. Fica muito difícil. Teria que abrir o jogo pelo lado. Obrigar uma jogada mais de fundo. Pulverizar mais os lados do campo. Fazer uma jogada porque pelo meio está muito congestionado. Pelo meio, o G40 tem. Falei o Dora, o Tuguinha e o Pilgar. São três jogadores de marcação. E como já tem o Ronaldo e o Jackson dentro da área, fica uma estrutura de cinco zagueiros praticamente intransponível. Essa jogada, quando o Minas conseguiu a primeira jogada, a primeira possibilidade de gol no segundo tempo, foi o Gilson pelo lado esquerdo fazendo a jogada de linha de fundo. Quando saiu uma outra jogada, foi lá pelo lado direito. A tentativa quase ali chegou ao empate. Então, nessas saídas do Gilson pelo lado, é a maneira mais fácil, porque tem dificuldade de corrigir a marcação atrás das costas antes do Remy. Agora eu não sei como é que vai se comportar o Eudo. E por isso mesmo, não conseguiu, até agora, o Minas fazer uma pressão maior. Ele não exerce um volume de jogo para cima do seu adversário, que permita lhe ter mais possibilidades de chegar à marcação dos gols. Mas ainda, eu repito, ainda é um jogo indefinido, pelas circunstâncias das duas equipes dentro do campo, Edmar. Esse é o nosso José Carlos Kuyber, analisando o que foi até agora de G42 Minas 1. O Everton coloca Pavão, melhor jogador. Vamos, pai! O Gardel lembra, né? Estas finalizações vão custar caro ao G40. No fim, uma bola encaixada, o Minas empata. Não, esse risco corre, por isso que a gente fala, é jogo de risco. Quando fez 2x0 com o Dé, ok. Mas quando levou o gol, aí ficou um jogo de risco até o fim, enquanto o G40, ou não fizer o terceiro, não acabar o jogo. Beleza, jogo vai ser reiniciado após a para da técnica. Para cobrança, o Calinho Zóinho. Pegou mal na bola. Todo mundo reclamou com o Zóinho. É que num momento como esse do jogo, onde você precisa ter a maior pressão possível em cima do adversário, tem uma falta para tocar a bola na área, e a falta é cobrada quase na linha de fundo lá perto da bandeirinha, realmente é complicado. Jair na defesa do Minas. Chega primeiro que o Dé. Toque para o Vicente. Você vê que todo mundo muda, menos a defesa do Minas. Sempre firme ali com o Jair e com o Vicente. Olha que lançamento. Seria bom se o Vitor Hugo não tivesse cortado de cabeça. Hildo. Vitor Hugo. Vem o Humberto, divide. Falta. Falta do Humberto em cima do Vitor Hugo. Falta que Ronaldo vai cobrar. Autor de o primeiro gol do jogo. Ronaldo aos 41 do primeiro tempo fez 1 a 0. O Dé aos 30 do segundo tempo, né? 30 segundos da etapa complementar fez 2 a 0. E o chileno aos 11 do segundo acabou descontando, colocando o Minas no jogo. Vitor Hugo cobra a falta. Hildo passa em profundidade para o Pilger. Ele chega na linha de fundo, cruza para o Dé. Ele se antecipa ao Vicente. A bola sobra da defesa. A batida do Aldo para fora. Lateral para o G40. Que o Eldo vai cobrar. 26. Conosco Copa Lines, transportadora oficial das delegações. Rede de Hotéis Belive. E também Gatorade. Dé. Levantou para a área. A bola volta para ele. Na linha de fundo vem Jair por baixo. O Cláudio também estava na jogada. Vem o Minas. com liberdade pelo setor esquerdo do Adelino. Carlinho, Zóinho. Deu uma trombada com o Rosalino. Levou a piora o camisa 11 do G40. Está sentindo o Rosalino. Adelino. A tabelinha com o Carlinho, Zóinho. Ainda Adelino. Humberto, Adelino. Olha o Minas. A batida. Para fora do gol. Vai chegando o Minas. Volta para o jogo o chileno. Fez um pit stop o chileno. Fez, fez, fez. Saiu agora a bola. Para que viesse de trás e batesse na bola. O chileno volta. Já faz um reforço. Então, começa a entrar por o horário decisivo do jogo. Então, tem que ir para frente. Não tem outro. Rosalino. Ele e o Jair. Jair firme. Põe a bola para fora. Escanteio G40. O Alcides coloca o Kyber. Sabe tudo e mais um pouco. Alô, Mico. Um abraço a você. Alô, Daniel. C.S. Também entrando no chat. Faça o mesmo. Mande sua mensagem. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Afia.br Escanteio para o G40. Pilger. É jogada ensaiada para o Rosalino. Com liberdade. Levantou para o Ronaldo. Vicente de cabeça. Carlinho Zóinho. Vai puxar o contra-ataque para o Minas. Avança. Bola para o Gilson. Entrou muito bem no segundo tempo o Gilson. Consegue escapar. Vai em direção à linha de fundo. Vitor Hugo manda para fora. Fora um bico na bola. Escanteio para o Minas. O mesmo Gilson para a cobrança. Tem pressa 29 agora no segundo tempo. Volta Júlio no G40. Levantamento. Bola perigosa. Sai de soco o goleiro Kali. Edésio. Outra bola que vai para Cancun. Quer ver a preocupação do Celso Pouca, o treinador do G40? Entrou o quarto volante. O quarto volante. Júlio entra. Sai o Chamega. Reforça ainda mais. Praticamente fica sem articulador. Só com marcadores e meio. E na frente o Dé. Isolado no ataque. Claro, vai sofrer a pressão. Tiro de meta cobrado por Kali. Daqui a pouquinho entraremos na casa dos 10 minutos finais. Por enquanto a final G40 em Jaraguá amanhã. Quatro e meia da tarde. Que linda jogada do Vicente. Deixou todo mundo para trás. Adelino. Acredito o Minas. O cruzamento para no Jackson. Que jogador esse Vicente, hein? Joga muito, joga muito. Nossa. Vai tomando distância para Cobranço, Cláudio. Lateral para o Minas. O Minas cresce no jogo. Raimundinho. Carlinho Zoinho. Jair. Na meia direita. No peito do Gilson. É do jeito que ele gosta. Infernal Gilson. Costurou para trás para o Bedézio. Chegou dividido forte. O Doura. Pilger. Carrega pela ponta esquerda. Cercado por dois jogadores. Vem Jair. Outra recuperação. Mais um desarme do Jair. Joga muito bem na defesa. Um protetor ao lado do Vicente. Gilson Mieldo. Melhor para o Gilson. Passa da bola. O Carlinho Zoinho. Aí a recuperação. Do G40. Pilger. 31. Nove minutos para o fim. Dois a um G40. Doura. Doura. Vitor Hugo. Rosalino. Eudo. De novo o Vitor Hugo para o Rosalino. Bola por cima. Denta em condição. Mata no peito. Vai para cima na marcação. Ele cortou. Fez meia lua. Vicente. Joga demais o Vicente. Lançamento para o meio campo. Cabeça. Eudo. Resvalou o Vitor Hugo. Já ouviu uma trombada do Pilger. O jogo parado é falta. Pilger vai lá. Pedra e escopas. Pois não, Caiber. Um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na competição. assim, claro, é a categoria, mas se pegar pela eficiência e pela firmeza, pela determinação e se Vicente aí. Mandar um beijo para a Nina, que é filha do Adelino. Para o ataque o Minas, 32. Oito para o fim. Está aí o Adelino, que é o pai da Nina. Foi falta. Acabou deslocando o Vicente. Falta para o Minas. Vai voltar o Lucir. No G40. Falta já cobrada. Calinho, zoinho. Perna direita. Levantou na entrada da grande área. Foi forte. A bola vai para fora. Tiro de meta. Que cala e vai cobrar. Suor faz mágica. Gator Eite. Apoiador oficial da Copa Dominicana. 2016. Vale lembrar, né? Só lembrando o internauta aí. Eles estão lá no hotel descansadinho, Jaraguá, esperando o vencedor daqui para a decisão de amanhã. lateral para o Minas. Um dia de folga mais, né? Exatamente. Amanhã a gente passa já a programação. Nós teremos logo cedo, às sete e meia da manhã, horário daqui, oito e meia de Brasília. Amigos do Cooper contra o Bagasso. Depois, às dez e meia da manhã, horário de Brasília, Banespa e Uno. À meio-dia e meia, a grande final da categoria Silver, Engemão e Ponta Negra. Às duas e meia da tarde, a final da categoria Gold. Santos e Uno. E às quatro e meia da tarde, a final do Platinum entre Jaraguá e, por enquanto, o G40. O Alcides lembra aqui, amanhã final, Jaraguá e G40. Por enquanto, lembrando que o G40 tirou o Jaraguá na final de Portugal 2014. Vai ser briga de cachorro grande. Luiz. Vem para o G40. Faz uma graça para cima da marcação. Ainda Luiz. Chegou dividindo com ele o chileno. Já foi empurrado. Falta. Chileno comete a falta em cima do Luiz, que sente. Pegada forte em cima dele. Falta já cobrada. Júlio. Trinta e quatro. Faltando seis minutinhos para o fim de jogo. Pilger. Falta. Levantaram o Pilger. Falta do Carlinho Zóinho. Não perca amanhã, então. Cinco jogos para lá de emocionantes. É o último dia amanhã da Copa Dominicana. 2 a 1 para o G40. Ronaldo e Dé. Os gols do time gaúcho. Chileno marcou para o Minas Brasília. Falta para o G40. Falta para o G40. O Luiz. O Luiz do Luiz. O Luiz do Luiz do Luiz. Está certo. Impedimento marcado. Tem pressa o Minas. Está aí o goleirão. Naldo que lança a bola para o ataque. Eudo. Recupera para o G40, deixa para o Pilger Lucie se movimenta na área Deta livre pela meia esquerda, ainda Pilger Uma finta de corpo para cima do seu marcador que é o Edésio Volta com o Eudo, bola na fogueira para o Júlio Chega rasgando o Jackson E o Edésio no domínio A bola se perdeu pela linha lateral É Gardel, amanhã 4h30 da tarde, horário de Brasília A final entre o Jaraguá e por enquanto o G40 Dé, Lucir, tabelou, recebeu, caiu Segue o jogo Aí o Marcelo paralisou e marcou a falta de ataque do G40 E ele manda um abraço aqui para os parceiros O Alemão, o Candão, o Gato Todos da Ingemão Ingemão na final contra o Ponta Negra amanhã 36, faltando 4 para o fim de jogo 2x1, G40 Vai dando o G40 e Jaraguá na final Caiber tem 4 minutinhos 3 agora, chegamos a 37 e o Minas para tentar alguma coisa Mas o Minas parece que perdeu as forças Ele não consegue mais chegar na frente Tem o Gilson lá ainda correndo Com mais gás Mas o resto do time, eu prestei atenção agora Quando saiu para o ataque Aqui já tem 4 no campo, tinha mais 2 São 6, quer dizer, deixa só 4 jogadores na frente Contra 8 defensores do G40 Que é o mínimo que eles têm na defesa Então é assim, fica difícil, fica complicado Mas isso já acontece durante praticamente todo jogo Ronaldo levanta a bola para o ataque Vicente de cabeça Chileno 38 2 minutinhos para o fim de jogo Está aí a pressa do goleiro Ronaldo Corta Luiz, fica com ela Vitor Hugo 2 a 1 G40 Vitor Hugo Pilger recebe na ponta Edésio na marcação Ainda Pilger Meia lua, escapou bonito É muita habilidade O doutor Pilger Falta do Edésio Ganha o tempo que queria O G40 38 e meio Eu vejo o Celso ali no banco Pedir para os jogadores dentro do campo do G40 Fazerem a aproximação A troca de passes Valorizar Mas não estão fazendo como ele queria Pilger O Edésio na marcação O Cláudio também Ainda Pilger A bola vai para fora Último toque do Edésio É lateral para o G40 Dé divide com o Cláudio Gilson vem buscar na defesa Recuperação do Dé Vem G40 Júlio Pode matar o jogo Bateu para o gol O goleirão aceitou Gol Do G40 Júlio Número 5 Que infelicidade do Naldo Não se conforma o goleiro do Minas Brasília Uma bola Defensável Para o Naldo Ele acabou deixando a bola escapar E ele entrou Três para o G40 Para matar e liquidar o jogo Um para o Minas Brasília Está inconformado o Kyber Dá pena de ver o estado que ficou o Naldo É, a gente entende, né? Isso é um lance que não tem volta É um erro que não tem ninguém para corrigir Agora Chute do Júlio Só faz gol quem chuta De uma maneira ou de outra Tem que chutar gol Houve a falha do goleiro Houve Três a um liquidou Quarenta minutos Marcelo Rogério vai Apitar o final da partida Minas Brasília eliminado G40 Classificado três Amanhã a decisão Jaraguá em G40 Ainda tem a possibilidade de marcar o segundo gol Minas Na bola parada com Gilson É bater e terminar É bater e terminar Quarenta e um Humberto também está próximo da bola Barreira formada por três jogadores Está terminando o jogo Três a um Três a um G40 Vem Gilson Perna direita A bola passou por cima do travessão Apita o árbitro Termina o jogo Veja a festa dos jogadores Do G40 G40 Classificado três Minas Brasília um Caribe uma classificação Merecida do G40 Merecida Merecida Foi o time que mais jogou durante todo o jogo Que mais procurou fazer gol Que teve mais atividade Dentro da área do campo adversário Ele conseguiu ter uma posse de bola Muito maior que o seu adversário Minas Brasília Durante todo o jogo E por isso mesmo Fez os três gols Praticamente liquidou o jogo Naquele gol a trinta segundos Do segundo tempo Reagiu ainda fazendo um gol O Minas Brasília Mas depois levou o terceiro Nesse lance lamentável Do goleiro O Naldo Que me deu a impressão Que ele quis pegar a bola E já sair jogando Porque estava no final Isso acontece muito no futsal Mas tá Acabou a rodada A fase classificatória Agora vamos Edmar Para a rodada final de amanhã A todos um grande abraço Boa tarde Brasil Muito obrigado Pelo carinho de sua audiência Copa Dominicana Só aqui Na AFIA TV Música 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 Música